Olá, olá, galerinha! Olha eu aqui de novo com mais um vídeo do T-Simes pra vocês e nesse vídeo é o episódio 2 da Caçada Sim, temporada 3. Então vamos nessa, né? Régras detalhadas da Caçada Sim. Faça o seu sim e o livro de regras da Caçada Sim em uma estante. Vou aqui na casa da Mari. Clica na estante e clica na opção regras da Caçada Sim. Adiantar. E vamos aqui pra próxima. Próxima, organizando a geladeira. Construa a pirâmide alimentar dentro da geladeira. Organize 3 sims para empilhar comida em geladeiras. 3 geladeiras organizadas. Só clica na geladeira e clica na opção empilhar comida. Gente, é 3 vezes. Então eu fiz 1, 2 e 3. Vamos prosseguir. Fuso com fuso com fuso. Estamos usando o horário padrão da cidade sim ou horário universal de SimCity. Faça o seu sim solucionar a charada do fuso horário em um computador. Clica no computador e clica na opção encontrar. Eu acho que é essa, né? Encontrar um dos... Não, não é essa não. Aqui é solucionar a charada de fuso horário. É essa daqui, viu gente? E vamos prosseguir. Maestria das finanças. Mais um dia, mais um simônio. Aprenda sobre finanças em um computador. Ou, finanças com o capitão sabe tudo no parque. Aprender níveis mais altos de maestria leva menos tempo. É só clicar no rastreio do sims. E clicar na opção capitão sabe tudo. Ele vai estar lá no parque. Eu já deixei um sim aqui, certo? Vocês clicam no capitão sabe tudo. Escolhe uma dessas três opções. Eu vou escolher essa. Finanças especialista. Comprar e vou adiantar. Vamos aqui pra próxima. A latitude está exagerada. Faça o seu sim. Decifrar a mensagem escondida em um globo. Vou lá na casa da Mari. Lá tem globo. Aqui, ó. E clica no globo. E clica na opção decifrar a mensagem do globo. E vou adiantar. Encontre oito amuletos escondidos procurando nos objetos da casa. Até quatro sims podem ajudar. Conclua rapidamente para obter amuletos adicionais. Oito amuletos encontrados. Clica na cama e clica na opção encontrar os amuletos escondidos. Adiantar. Adiantar. Achei seis. Clica na estante e clica na opção encontrar os amuletos escondidos. Adiantar. E achei mais seis. Pronto. Vá a boate e fale com o canhão. O apresentador da caçada sim. Vou aqui no canhão. Eu já deixei um sim lá na boate. Clica no balão e clica apresente-se para a caçada sim. Adiantar. E pronto, gente. O episódio dois foi finalizado. Em um próximo vídeo, irei trazer o episódio três. Espero que estejam gostando dos vídeos, certo? Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Lembrando que tem um canal no Instagram com Pandinha Games, que é o nosso canal aqui do YouTube. Então, qualquer dúvida, vocês podem perguntar por lá, pelo Instagram. Lembrem de seguir o Instagram, gente. Às vezes eu posto coisas lá que são legais, certo? Então, siga o canal do Instagram. Lembrando também que eu estou fazendo live no Twitch. Então, quem puder comparecer, eu irei deixar o link aqui embaixo. É toda noite às 7h20 da noite, certo? Obrigada a todos os seguidores do canal. E rumo aos 200 que eu sei que a gente consegue. Qualquer dúvida, deixa nos comentários ou fala comigo pelo Instagram, né? Só pra lembrar. Então é isso, meus amores. Até o próximo vídeo e bye-bye.